Sobre terapia comunitária, em roda um espaço para cada um falar dos problemas do cotidiano, de questões que o afligem, trazem insônia, incomodam. O pai que bate na mãe, o filho que se droga, eu mesmo que não consigo trabalho, ou que estou deprimido sem saída. Logo no início, já em busca do clima propício, o terapeuta ou o seu auxiliar propõe compartilhamentos de alegrias recentes. Intercalado com palmas, um e outro diz da satisfação do nascimento de um filho, da recuperação de um avó, do sucesso nos estudos de um amigo, do prazer de uma viagem, do aniversário que chega e por aí vai. Agora, combinam-se as regras. Aqui não vale julgar nem dar conselho. Quando dou um conselho, é como se soubesse mais do outro do que ele próprio. Todos terão a oportunidade de falar. No livro O que está ao meu alcance, eu falo sobre ideias e metodologias que podem contribuir para movimentos sociais e individuais. O que está ao meu alcance, viajante do tempo.